Está vendo aqui a base? Chegaram as chaves, ó. A chave. Tem tanto essa aqui, né, que serve para apertar essas... Serve para apertar essas porcas aqui, como a que eu estava precisando. Está vendo? O polvo limito fica todo frouxo, ó só. Todo frouxo e toda hora eu tenho que apertar esta porca aqui. Agora... Agora sim. Está vendo? Agora sim, ó. Agora apertei. Não tinha chave de boca de uma polegada que entrasse aqui. Tem que ser a chave dessa própria Dillon, que deve ficar aqui, ó. Viu? Naqueles outros buraquinhos eu vou arrumar aqui esse monte de chave Allen que chegou agora. Então, o jogo de ferramentas fica aqui atrás. As chaves Allen e essa chave de boca de uma polegada com também essa... Essa outra aqui, que justamente é dos... Desses parafusos que... Desses parafusos aqui que prendem a... Essa folha de... De instrução, né? Mas... Nem precisava. É tão intuitivo e tão óbvio que primeiro eu instalei tudo, usei as ferramentas e só agora é que, ó, 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 tá firme isso aqui com o movimento da alavanca fazendo a carga toda hora, afrouxava.